Eles invadiram uma loja de peças de caminhões no bairro Califórnia, na região noroeste da capital. Olha as imagens aí. Eles renderam vigia, foi agredido, também ameaçado. Câmeras de segurança registraram tudo. Balança agora a reportagem do Vinícius Araújo. A ação dos bandidos durante a madrugada foi registrada pelas câmeras de segurança. O vigilante percebe a presença de duas pessoas do lado de fora, tentando falar com ele e se aproxima. De repente, a dupla tenta segurá-lo. Ele consegue se soltar e corre em direção à guarita. Mas um dos ladrões também passa pela cerca e se apressa para render o vigia. O criminoso estava armado. Eles pediram para que ele ficasse olhando o tempo todo para o chão, para ele não ficar se olhando e tentar se reconhecer a algum desses indivíduos. Enquanto o vigia era mantido refém, o restante do bando entrou. Nas imagens, é possível ver que um dos assaltantes atravessa o anel rodoviário e avisa os comparsas que estão do outro lado. Minutos depois, o carro dos criminosos se aproxima e estaciona em frente à empresa. Parte do bando aparece tentando arrombar um dos portões do galpão, mas não consegue. Os ladrões, então, miram outro portão, este maior, e forçam até quebrar o cadeado e entrar na loja de peças e no escritório da empresa. A quadrilha queria ter acesso a um suposto cofre. Segundo até um dos sócios, não existe cofre dentro da empresa. Então, assim, a gente tem que aguardar a perícia chegar para realmente a gente ter certeza do que realmente aconteceu do lado de dentro do galpão. Os assaltantes agiram com violência, ameaçaram e agrediram a vítima. No movimento que ele fez de cabeça, talvez um dos autores achou que ele estava querendo observá-los, né? E ele tomou um soco na costela e um abaixo do olho direito e ele não conseguiu ver a característica dos indivíduos que chegaram até a entrar e arrombar. Porque no total, a princípio, foram cinco indivíduos que adentraram a empresa. O circuito interno mostra a movimentação no interior do galpão. Os ladrões entram nas salas e vasculham tudo. Nesta outra imagem, três homens estão na sobreloja. Eles correm para o andar de baixo e continuam a procurar objetos de valor. Toda a ação durou aproximadamente 20 minutos, até que os criminosos abandonaram o vigilante e fugiram. Foi quando o trabalhador conseguiu correr para a rua. E perto daqui, na rua de trás da empresa, encontrou uma viatura da polícia militar. Segundo a PM, os ladrões levaram R$ 5.500 em dinheiro, que estavam em uma gaveta e uma pistola 9mm, registrada que pertencia a um dos sócios da empresa, além de dois telefones celulares. Um da empresa de vigilância e outro do vigia rendido na ação. Policiais militares isolaram o espaço e proibiram o acesso até a chegada de dois peritos da polícia civil. A distribuidora de peças automotivas para veículos pesados fica no bairro Califórnia, na região noroeste da capital. E nunca havia sido alvo de roubo à mão armada. Pequenos furtos já aconteceram, segundo o pessoal da própria vigilância terceirizada. Um botijão de gás que ficava na área externa, mas nada que fosse de chegar, agredir alguns funcionários e tentar arrombar o galpão da empresa. A polícia suspeita que o roubo tenha sido planejado e trabalha com a hipótese dos criminosos terem recebido informações sobre a empresa. Pela experiência que a gente tem, pode ser que eles tiveram algum tipo de informação, pode ser informação até falha, né? Mas provavelmente se eles estavam atrás de cofre, talvez algum tipo de informação eles puderam ter obtido aí e vieram talvez nesse intuito. Tem mostrado muito esse tipo de crime, né? Roubo planejado a empresas maiores, não só em Belo Horizonte, mas na região metropolitana, em Contagem, em Betim. Tem se tornado mais comum esse tipo de assalto que chama atenção. Será que são quadrilhas daqui ou quadrilhas de outros estados que estão vindo para cá? Com certeza a polícia está investigando mais esse caso aí, né? Dessa vez essa loja de peças automotivas aqui em Belo Horizonte. Tchau!